Hoje descobri que pode ser em outra mulher Já desconfiava, mas não queria acreditar Eu não me abençoava, com a ponta de hotel Era dos cinco estrelas que você nunca lembrou Enquanto eu te chamava Contava de todos os pelos da cara Você com a hora curtia e me chamava Enquanto eu te chamava Entrava no céu Não quero mais teu beijo não Não quero mais teu corpo não Estou com medo de você Não me importa não Não quero mais teu corpo não Esqueça o meu coração Eu já não vou te esquecer Não quero mais teu beijo não Não quero mais teu corpo não Esqueça o meu coração Não quero mais teu beijo não Eu já não vou te esquecer 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 Obrigado.